Após denúncia de uso de dinheiro falso num shopping localizado na Avenida Tuiuti, em Maringá, agentes do DENARC e do Serviço Velado da Polícia Militar de Sarandi apreenderam dois menores tentando lesar comerciantes. Após diligências na residência dos mesmos, foram apreendidas mais notas falsas, um simulacro de metralhadora, 600 CDs e DVDs falsos. As notas somaram quase 8 mil reais divididos em 145 notas de 50 reais e 37 notas de 20 reais. Outras duas pessoas também foram detidas e todos foram encaminhados para a Polícia Federal de Maringá por uma viatura da Polícia Militar. O tenente Cláudio Rocha tem mais detalhes. Na verdade, essas notas falsas aí, a reconheça se rolou após uma denúncia de que essas pessoas estariam tentando repassar essas notas falsas em um shopping da cidade. E a equipe acabou abordando esses dois dos indivíduos na Avenida Tuiuti. E com eles, ele já encontrou uma certa quantia em cédulas falsas. E no decorrer do levantamento de maiores informações, acabou por deterem mais duas pessoas em outros pontos da cidade que também estavam aí atuando no sentido de distribuir essas cédulas falsas aí no comércio. Então, com esses indivíduos aí na posse deles e também na residência de um deles, foi localizado aí quase 8 mil reais em cédulas falsas, além de cerca de 600 CDs piratas, e também um simulacro de arma de fogo, um simulacro de metralhadora, que pode, inclusive, ter sido utilizado aí para a prática de outros crimes. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto